Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje estrando pra vocês mais um episódio da série de personagens com super ataque farmável. Esse daqui, vamos dizer que é um vídeo paralelo assim, é um spin-off dessa série, porque eu vou tratar somente dos personagens que são um suporte de 40%. São aqueles cards que são exclusivos dos banners de tipo, banner AGL, banner tech e por aí vai. Então, são 10 personagens no total, nem todos eles tem super ataque farmável, mas a gente vai estar analisando um por um. Então, os que tiverem super ataque farmável, vou mostrar como que faz, e os que não tiverem, aí realmente não tem o que fazer. Mas, vamos começar aqui pela Pan, que é o suporte do super AGL. Então, aqui, todos tem a mesma habilidade líder, todos tem a mesma passiva, só muda o tipo deles. Então, aqui, ela dá 3 de ki, 50% de ataque, defesa e vida pro super AGL, e os outros vai conforme o seu tipo. No super ataque, ela causa supreme damage ao inimigo e aumenta o ataque dos aliados em 25% por um turno. E a passiva, né, é igual pra todos, só muda o tipo, como eu falei. Então, ela dá 3 de ki pro AGL e 40% de ataque e defesa pro super AGL, né, e aqui os links dela. Então, como é que faz a farmar o super ataque desse personagem? No caso dela, é semi-farmável, né, você só consegue farmar o super ataque através dos cards de Summon, né, dos SR de Summon. Então, não tem muito o que fazer, né, não tem como tá farmando ela, aquela Pan, abelha não serve, né, porque tem outro nome. Então, só através dos cards SR de Summon. Seguindo aqui, o outro que nós temos AGL, né, só que do Extreme, é o Hyper Meta Hildo. Então, aqui, a habilidade líder, mesma coisa, a passiva, mesma coisa, só que pro Extreme AGL. No super ataque, ele aumenta bastante o ataque por um turno e causa o Supreme Damage ao inimigo. Outra coisa, ah, você vai me perguntar assim, é, pô, mas eles são suportes, compensa farmar o super ataque, né, compensa tá, é, gastando tempo, recursos pra tá farmando? Sim, compensa, tá, são personagens muito bons e, é, com o tempo, né, sei lá quando, eles vão receber um Dokkan Awakened. Então, vai fazer com que eles sejam muito melhor. Então, é, estando com o super ataque nível 10, já ajuda bastante. E esses cards aqui, você tendo algum deles, é essencial que você use no seu time mono, né, porque eles são, ah, de fundamental ajuda, né, os caras são ótimos suportes. Então, ah, no caso aqui do Hyper Meta Hildo, esse sim tem o super ataque farmável, mas não é tão simples. Então, pra gente tá farmando o super ataque dele, é através desse cara aqui, né, o STR, que a gente consegue através do evento do Dragon Ball GT. Então, vamos ver aqui, ó, esse daqui é o SR, aquele lá, o Dokkan Awakened, e a gente consegue através desse evento aqui, ó, das Black Star Dragon Balls. Então, a gente farma ele através do estágio 9, né, e as medalhas, algumas você tem que comprar no Babashop, né, as medalhas dele mesmo, você tem que comprar no Babashop, e outras você farma através desse próprio evento. Então, no caso, ó, precisa de uma medalhinha do Goku, que você vai comprar no Babashop, e as outras você farma através desse evento. Então, esse cara aqui não é uma farm tão fácil, né, não é tão simples, mas dá pra fazer, tá, é o que a gente tá discutindo aqui. Seguindo, né, nós temos o Tenshinhan, né, que é um card incrível, ainda mais agora com a chegada do Goku e Frieza LR, né, ele se tornou um parceiro aí fundamental pro LR nesse time. Então, no caso, ele causa Supreme Damage ao inimigo e reduz o ataque do adversário, a habilidade de líder e passivo é a mesma coisa, só que pro Super Tech. E esse cara aqui é mais tranquilo de estar formando o Super Ataque dele. Por quê? É através do card de Super Strike Event dele, esse maluco aqui. Então, toda segunda-feira aí no Global e todo domingo no JP esse evento tá disponível, e aí o drop é garantido, então é super de boa, né, você pode treinar com 50% de chance, ou com 100%, né, 100% é mais trabalhoso, eu não recomendo muito, mas com 50% de chance vai aí mais tranquilo, né, claro que tem que colocar vários dele, né, pra dar certo, mas com o tempo você consegue tá completando, então esse daqui é mais de boa de estar formando, né, aqui através do evento de Super Strike do Tenshinhan. O outro Tech que nós temos aqui é o Cell, né, o Cell segunda forma, e no caso aqui da habilidade de líder, Supreme Damage, reduz a defesa do inimigo, e nesse caso, desse cara aqui não tem como farmar o Super Ataque dele, tá, não temos... tem o SR de Summon, né, mas até se conseguir ele vai ser bem complicado, então esse daqui realmente não tem como farmar, né, infelizmente. Mas é um bom personagem, né, ajuda muito aí no Team Tech, no Extreme Tech. O Inti, nós temos o Gohan, o Gohan Kid, esse daqui dá pra farmar, né, inclusive tem duas maneiras de estar fazendo isso, aqui no caso, no Super Ataque dele causa Supreme Damage e aumenta o ataque por seis turnos, e é um cara que vai muito bem aí, né, linka muito bem com o Gohan LR, né, é um cara que ajuda muito. Então temos diferentes formas de estar formando o Super Ataque dele, na realidade são duas, que uma é com esse Gohan STR, né, do evento aí de Namek, então você pode estar farmando ele pra aumentar o Super Ataque do outro. O drop desse daqui é meio chatinho, né, meio ruimzinho de estar vindo, mas você consegue pegar. E a outra forma é através desse Gohan Inti, que ainda não tem no global, mas você consegue ele através do evento do Lord Slug, tá, que é um evento aí de categoria, né, você usa os cards da Namek os Eidins pra estar dropando mais personagens, então você forma ele aqui, ó, através do estágio 1, então, como eu falei, ele não tá disponível no global, e no JP acho que ainda não, acho que voltou uma vez só, mas é um evento aí que volta de tempos em tempos, então não tem como saber quando que ele vai estar voltando ou não. Mas tem essas duas maneiras, né, de estar formando o Super Ataque dele, com esse Inti ou com o STR. E o outro Inti que nós temos é o Vegeta, né, então esse daqui, ele causa Supreme Damage ao inimigo, tem uma chance rara de sunar, e esse daqui dá pra formar também de uma forma bem tranquila, como o Tenshinhan, né, através do card de Strike Event dele. Então, olha só, esse maluco aqui, né, que é bem antigão, então você consegue estar formando ele pra aumentar o Super Ataque daquele ali. Então, mesma coisa, né, do Tenshinhan, o evento aí toda segunda-feira ou todo domingo no JP, você consegue estar formando ele, né, pra aumentar o Super Ataque daquele. Também esse daqui do evento do Vegeta e Bulma funciona, né, mas esse daqui só quando o evento tá disponível. E também o Drop não é garantido, então do Strike Event é mais fácil, né, o Drop é garantido, então é mais de boa de você estar formando o Super Ataque dele. Aqui do físico nós temos o Gohan, né, que também causa Supreme Damage e tem uma chance rara adicionar o inimigo. E esse daqui, infelizmente, não tem como formar, né, ele dá a opção aqui desse Gohan R, mas é totalmente inviável, né, porque ele vai ter no máximo 5% de chance de estar aumentando o ataque do outro. Então, é um farm que é impensável, né, pra falar a verdade. Então, nesse caso aqui, não tem o que fazer, somente Elder Kai ou Gran Kai. E o outro físico é o Super Buu, tá, que é um cara muito bom, causa Supreme Damage ao inimigo e recupera 15% de vida, então ajuda muito aí no Super Battle Road, né, em vários eventos aí que você precisa de estar recuperando vida. Então, você consegue formar ele através desse Super Buu Deck, olha só, que ele vem através do Majin Buu, então você forma esse cara aqui no evento do Kid Buu, né, no Dokkan Event, aí do Kid Buu, olha só, no estágio 1, né, no Z Hard, você forma ele, e aí, depois, com o Dokkan Awakened, ele vira Super Buu, e com esse cara aqui você consegue estar aumentando o Super Ataque do físico. Então, vale muito a pena, ajuda bastante. E, aqui do STR, né, pra finalizar, nós temos o Kaba e o Hit. Então, dois guerreiros aí do Universo 6, o Kaba é farmável, né, através do evento aí do Universo 6 contra o Universo 7. Então, esse carinha aqui, ó, a gente forma ele na forma base, né, esse carinha aqui, depois a gente dá o Dokkan Awakened, e, é, pra Super Saiyajin, e aí a gente consegue estar formando o Super Ataque do STR. Então, esse evento aqui, ó, evento que tá, por enquanto, tá disponível no Global e no JP também, então você pode estar aproveitando pra formar o Super Ataque dele. Então, dessa maneira aqui que a gente consegue deixar o Super Ataque dele no 10. E o Hit, esse daqui, infelizmente, não tem como farmar, né, não temos nenhum outro Hit aí farmável no jogo, então, esse daqui somente com Gran Kai ou Elder Kai. Tá certo, galera? Então, esses daqui são alguns dos personagens de suporte, né, 40%, que você pode estar formando o Super Ataque. Como eu falei, vai descolher de cada um, né, mas eu, particularmente, se tivesse algum desses que desse pra farmar, eu faria. Com exceção do, ser bem sincero pra vocês, esse daqui eu, sinceramente, não arriscaria, né, não encararia esse farm aqui, né, mas o do Tenshinhan é de boa, do Gohan, né, do Vegeta, do Gohan também é de boa, acabei fechando aqui o Gohan, né, mas tudo bem. Do Gohan, do Vegeta também, esse daqui não tem o que fazer, né, eu digo o Gohan Kid, né, esse do Super Buu faria com certeza, e do Kaba até, talvez, quem sabe. Mas, é, esse daqui é o mais complicado, realmente. Esse daí é embaçado mesmo. Mas aí, se você tiver algum deles, você pode estar utilizando dessas maneiras pra estar farmando o Super Ataque de cada um. Então, bem bacana. E se você tiver eles, é uma boa, é uma boa, porque são personagens de suporte muito bons, né, eles, nos times mono, são essenciais, né, e ajudam bastante. E se você tiver algum outro personagem que você tenha curiosidade em saber se ele tem um Super Ataque farmável ou não, comenta aí, né, que eu vou dar uma olhada, e, de repente, trazer um outro vídeo aí, mostrando pra vocês. Lembrando que tem vários outros vídeos dessa série, né, vai estar aparecendo uma playlist aqui ao final do vídeo, então, caso você não tenha assistido, dê uma conferida, porque, de repente, tem algum personagem ali que você tenha, e, é, você não sabe se ele tem um Super Ataque farmável ou não, então, é sempre bom estar dando uma conferida, mas, é, por isso, já que é só. Então, vou estar ensinando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não se esqueça de aquele gostei, e se inscrever se não for inscrito no canal. Então, vou ficando por aqui, falou, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri